O Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação prorrogou para o dia 30 deste mês o prazo para a renovação semestral dos contratos de financiamento através do FIES, o Fundo de Financiamento Estudantil do segundo semestre deste ano. A renovação deve ser feita pelo sistema CIS-FIES. Também até o dia 30 deste mês é o prazo para fazer transferência integral de curso ou de instituição de ensino.